Quando eu preciso, chamo por ele Ele me ouve e atende És fiel, não me esquecer Companheiro, melhor amigo Deus verdadeiro, maior abrigo E maravilhoso, Jesus, leão de Judá Se você sabe, canta aí Esse Deus é tremendo, e forte não falha Pra salvar o homem É poderoso, mandou o anjo Pra me guardar Não tem, não, não tem tempestade Que Ele não acalme Ele dá bonança Alegra minha alma Desceu lá da glória Me deu vitória Só por me amar As palmas com o Senhor Se tu precisa, chame por ele Ele te ouve e atende És fiel Manda anjo Manda anjo Brate Você quer que Ele tá guardando a tua casa aí? Então cante isso e... Companheiro, melhor amigo E não está só E vai... Ele tá indo contigo nessa batalha O nome de Deus O nome dele é Jesus Dono da vida Leão Então o meu comigo aí da tua celebração Esse Deus é tremendo E forte não falha E forte não falha Pra salvar o homem Entra até em fornalha É poderoso Mandou o anjo Pra te guardar Não, não, não tem tempestade Que Ele dá calme Ele dá bonança Alegra a minha alma Alegra a minha alma Desce lá da glória Eu quero ouvir as irmãs Cantando isso Esse Deus é tremendo Canta só as irmãs Esse Deus É poderoso Pra mim Os irmãos, os irmãos Não tem Não, não tem tempestade Que Ele não acalme Ele dá bonança Tá lindo Todo mundo junto Em uma sua voz Celebra o reino de Jesus Esse Deus Esse Deus é tremendo Forte não falha Pra salvar o homem Entra até em fornalha É poderoso Mandou o anjo Pra me guardar Não, não, não tem tempestade Que Ele não acalme na tua vida Alegra a minha alma Alegra a minha alma Desceu lá da glória Me deu vitória Só por me amar Desceu Desceu lá da glória Me deu vitória Só por me amar Desceu lá da glória Desceu lá da glória Me deu vitória Me deu vitória Só por me amar Desceu lá da glória Aplauda Ele aí, meu irmão Esse amor que nos constrange Que nos surpreende Todos os dias Desceu lá da glória 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 E...